Luffy em sua jornada lutou contra inúmeros vilões, inimigos e talvez com exceção dos Yonkos, Katakuri foi e vai ser a luta mais dura de Luffy, uma luta que mudou os conceitos de poderes do mundo da ambição de Katakuri mostra ser um dos monstros que Rayling acabou citando que existiam no novo mundo. Um monstro que basicamente pode ver o futuro e controlar o ambiente com a sua akuma no mi. A complexidade desta luta não está nos golpes e sim nas escolhas de ambos os personagens. Se você olhar detalhadamente talvez entenda o que ela significa, inclusive Eiichiro Oda já falou uma vez porque o Luffy foi o vencedor desse duelo. Quer saber como foi Luffy vs Katakuri? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês? Então eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo o vídeo de Luffy vs Katakuri, a luta que mudou todos os conceitos de poderes do mundo. Deu uma pisse, não é uma análise sobre a luta, foi protagonista ou não foi? Na verdade eu vou recontar toda a história da luta para vocês e vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas no final do vídeo, óbvio, vou destacar alguns pontos da construção desta luta e o que o próprio Oda já disse sobre ela. Então assiste até o fim porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no canal Galáctico, deixa um like. E agora com vocês, como foi a luta de Luffy vs Katakuri? Nosso confronto começa depois que Pedro atingiu o Pelospero com aquela explosão, obviamente ao custo de sua vida. E Katakuri, preocupando-se com o sermão, ficou incrédulo com todo esse evento da explosão. Quando a equipe de resgate do Sandy fez os preparativos finais para sua fuga, Katakuri os parou. Carrot tentou atacar Katakuri, mas ele a parou facilmente. Luffy então surge e agarra o Comandante Doce, o arrastando para dentro do mundo dos espelhos. Uma vez lá dentro, ele elogiou a estratégia de Monk e de Luffy, quando o último acabou destruindo o espelho que ia em direção ao Sunny. E os dois ficaram se encarando enquanto se preparavam para começar uma nova e derradeira luta. Para seguir esse duelo, você precisa conhecer primeiro dois grandes pontos que transformam Katakuri em um monstro absoluto. O primeiro é o fruto que fez o próprio criador da série se confundir. Katakuri comeu a Akuma no Mi chamada Moti Moti no Mi, que é um tipo especial da classe paramessia que permite criar, controlar e mesmo se transformar em Moti à vontade. O Moti, para quem não sabe, é uma espécie de bolinho de arroz bem glutinoso que lembra muito aqui no Brasil a já conhecida Maria Moli. Mas o Moti de Katakuri é extremamente denso e grudento, o que lhe permite interceptar até mesmo inimigos poderosos com esse doce. Embora ele perca sua eficácia quando exposto à umidade, esse fruto ainda permite que Katakuri transforme todo o seu corpo para evitar ataques como sendo parecido de um usuário de Logia. Inclusive, Oda havia dito que esse fruto do Katakuri era uma Logia, mas voltou atrás e criou a classe especial das paramessias, pois Logias só contém elementos da natureza. Com a ajuda do seu Haki de observação, Katakuri é até mesmo capaz de manipular toda a sua estrutura corporal para assim evitar ataques imbuídos de Haki e permanecer ileso. Notem que não é uma intangibilidade, ele apenas molda o seu corpo para desviar e Katakuri é deveras criativo ao utilizar o seu fruto. Já o outro grande poder que destaca Katakuri é o Haki de visão do futuro. Uma variação bem avançada do Haki de observação básico, quem domina esse poder pode ver um curto período no futuro e em vez de sentir o que iria acontecer pela sua intuição, o usuário deste novo nível avançado de Haki pode literalmente ter em sua mente uma imagem perfeita e precisa do que vai acontecer no futuro imediato. Ao contrário do Haki de observação básico, não há necessidade de sentir emoções ou mesmo intenções ao utilizar esta técnica, mas a visão do futuro tem sim as suas limitações. Ao contrário do Haki de observação comum e básico, o usuário precisa se concentrar adequadamente para usar esta habilidade. Se o usuário não estiver focado e concentrado o suficiente, ele pode falhar e não vai conseguir ver o futuro. Com isso em mente, temos então Katakuri e Luffy se enfrentando dentro do mundo dos espelhos. Após o Sunny fugir de Bimou e toda a sua frota, Luffy e Katakuri começam enfim a sua batalha com Katakuri, afirmando que já havia superado Luffy na questão de velocidade e mesmo em poder. Depois que Luffy atacou com seu Hulk Gatlingam, Katakuri contra-atacou com vários braços de Moulti endurecidos com Haki de armamento nos seus punhos. Antes de prosseguir e avisar Luffy novamente que qualquer coisa que o Luffy pode fazer, ele pode fazer de uma maneira bem melhor. Luffy então afirmou que a borracha nunca perderia para o Moulti e em seguida atacou com seu Hulk Stamp. Mas Katakuri desviou e acertou um belíssimo de um chute que lançou o pirata contra a parede. Luffy então tentou utilizar o seu Elephant Gun, mas Katakuri mais uma vez criou um punho ainda maior que o de Luffy e empurrou o chapéu de palha contra a parede mostrando tremendo poder e esmagando Luffy com o seu poderoso ataque. Com Luffy derrubado no chão, Katakuri acabou entrando em contato com o Perospero que conseguiu sobreviver àquela explosão e confirmou toda a situação com o Big Mom e os outros chapéus de palha. Katakuri acabou então ordenando a sua irmã Brulé que encontrasse um outro espelho que os levasse em direção ao Sunny e usasse esse portal para incendiar o navio dos chapéus de palha. Depois que Joscarpone e Mascarpone chegaram com o espelho, Luffy correu atrás deles, mas Katakuri acabou o detendo e lembrou de sua promessa de lutar no um contra um. Katakuri então retomou todos os seus ataques em sequência contra Luffy, advertindo ele para não tocar em nenhum de seus irmãos e irmãs mais novos. Depois de dominar Luffy novamente, Katakuri acabou sendo informado por Perospero de que Big Mom conseguiu por fim afundar o Thousand Sunny. Enquanto seus irmãos ficaram intrigados com algo bem estranho que havia acontecido, pois os espelhos que levavam em direção ao Sunny na verdade começaram a se quebrar um após o outro. Katakuri notou que Luffy estava fugindo, então atacou Luffy e se preparou para matá-lo nesse momento. Como Katakuri continuava a dominar mais e mais esta batalha, Brulé começou a provocar Luffy ao se gabar de toda a reputação que o sermão tinha de ser perfeito. Luffy então tentou golpeá-la em retaliação, mas Katakuri agarrou seu punho e bateu contra uma parede. Depois de ponderar um pouco sobre o que ele deveria fazer com Luffy, Katakuri então começou a atacar com seu tridente chamado Mogura. E em meio a tudo isso, Katakuri acabou notando que Luffy foi o que mais evitou todos os seus ataques do que qualquer inimigo que ele já enfrentou até aquele dia. E decidiu acabar com aquilo revelando os seus poderes despertos da Akuma no Mi que utilizou para prender o Capitão dos Chapéus de Palha. Mas o que é o despertar das Akuma no Mi? Os poderes das frutas podem em raras ocasiões alcançar o despertar ou Kakusei em japonês, aumentando significativamente as habilidades do seu usuário. Os detalhes de como uma Akuma no Mi podem ser despertas são completamente desconhecidos. Mas as habilidades aumentadas permitem um poder significativamente maior e um controle mais refinado das novas habilidades que de outra forma não seriam possíveis. Os efeitos do despertar dependem muito do tipo de Akuma no Mi. Para os poderes do tipo Paramécia, os despertar que já vimos até agora permitiram que os seus usuários espalhassem o seu poder além do seu próprio corpo. E transformassem material inorgânico ao seu redor combinando com a natureza do seu poder de Akuma no Mi. Bem como era possível também manipular todo esse material transformado da maneira que eles desejassem. O efeito de transformação pode se espalhar por uma área muito ampla e é isso que Katakuri faz aqui contra Luffy. Ele afeta todo o ambiente transformando solo e paredes em molde que ele pode usar para atacar Luffy de qualquer lado. Com Luffy ficando encurralado ele então se prepara para recorrer a sua quarta marcha. Mas Katakuri utilizando o seu haki de observação com visão futura não deixou ele utilizar sua habilidade e impediu Luffy o envolvendo com Moulti. Crescendo o cansaço de sua batalha e se atrasando mais e mais para o seu lanche da tarde. Katakuri acaba transformando o mundo dos espelhos todo em Moulti. E derruba tudo em cima de Luffy para assim sufocá-lo. Acreditando que a batalha já havia acabado e estava terminada Katakuri então chama três de seus chefes que chegaram para trazer então o seu lanche. Katakuri cria uma espécie de casa de Moulti para consumir os seus doces e o seu chá em um lugar bem privado onde ninguém possa assistir. Enquanto ele comia Luffy invadiu sua casa depois de conseguir sair do Moulti e viu o estado de Katakuri ao comer. Isso tornou Katakuri furioso e rapidamente ele matou seus três chefes antes de atacar o Luffy ferindo ele com seu poderoso haki de armamento. No entanto Luffy conseguiu acertar um chute no maxilar de Katakuri e Katakuri ficou completamente incrédulo quando Luffy afirmou ter por fim descoberto qual era a sua fraqueza. Luffy então ativou a sua quarta marcha e atacou Katakuri com o novo Kongigam. Que Katakuri ainda assim conseguiu bloquear a fúria de Katakuri aqui tem um grande motivo o nome desse capítulo é o segredo proibido a merenda de Katakuri. Os cozinheiros que trazem o lanche de Katakuri dizem que ninguém nunca havia visto Katakuri enquanto ele está comendo ou fazendo seu lanche. E o motivo disso remete a quando Katakuri tinha apenas três anos de idade porque os seus hábitos alimentares rápidos fizeram com que o tamanho da sua boca se expandisse em muito. Depois que ele acabou colocando muitas rosquinhas dentro da sua boca fazendo com que ela dilacerasse as suas bochechas e deixando cicatrizes profundas nas laterais da sua boca para tudo sempre. Como resultado disso ainda garoto ele acabou sendo rejeitado condenado ao ostracismo por outros devido a esta sua aparência aterradora. Mas ele era forte o suficiente para se defender dos seus agressores e descontou tudo isso. Mas quando ele tinha dez anos de idade alguns desses valentões Katakuri espancou quando ainda era um garoto se vingaram. Mas desta vez cortando o rosto da sua irmã Brulé irritado Katakuri retalhou e atacou mais uma vez os agressores. Depois de culpar sua ingenuidade pelo ataque direcionado a Brulé Katakuri decidiu se tornar um homem cruel e frio para fazer com que todos o temessem para que pudesse assim proteger os seus irmãos e a sua família. O que incluía até mesmo esconder a sua boca com um lenço desde então. Então é por isso que Katakuri se esconde na hora do seu lanche. Ele não quer reviver o passado de quando tiravam o sarro dele. Com isso Luffy ganha esta vantagem contra Katakuri sabendo sua fraqueza. Desferindo vários ataques dentro da quarta marcha contra ele. No entanto uma vez que Katakuri consegue recuperar a sua compostura. Ele continuou mais uma vez se esquivando de todos os ataques do Luffy com seu haki poderoso e acertando um ataque em Luffy que acaba derrubando ele. Tendo a vantagem novamente sobre o seu controle Katakuri continuou na ofensiva. Mas quando ele mencionou que o G4 do Luffy acabara de atingir o seu limite Luffy desativa sua técnica e acaba recuando. Katakuri persegue Luffy enquanto ele foge e infelizmente para o azar de Katakuri Luffy acaba se encontrando com Brûlée. Ele então agarra e escapa do mundo dos espelhos deixando um Katakuri andando para trás antes do último poder pegar. Mais tarde Katakuri ainda vagava pelo mundo dos espelhos procurando por qualquer sinal de Luffy. Mas eventualmente Luffy voltou para cumprir sua promessa e enfrentar Katakuri. E assim eles entraram em um novo confronto mais uma vez. Embora Katakuri tenha derrubado Luffy diversas vezes Luffy continua sempre se levantando de volta. Quando Luffy tenta se opor ao seu poderoso punho feito demote Katakuri acabou percebendo que Luffy está começando a ver o futuro assim como ele. Ele então tenta impedir Luffy de continuar a luta mas Luffy se recusa a desistir. Sabendo que o haki de observação do Luffy está melhorando mais e mais Katakuri tenta por fim acabar com a batalha rapidamente. Utilizando seu Motitsuki para dar um golpe devastador em direção ao Chapéu de Palha. Sem o conhecimento de Katakuri o foco de Luffy acaba sendo interrompido depois que ele acaba sendo baleado na perna por Charlotte Flampe. E o General Doce percebendo algo errado quando foi atacar Luffy parou a sua batalha. Suspeitando da súbita perda de foco de Luffy Katakuri ouviu então a risada de Flampe e percebe o que realmente havia acontecido. Ele se aproximou dela enquanto Flampe voava em direção a Katakuri cheia de alegria Katakuri se perfura com seu Mogura no mesmo lugar em que Luffy foi perfurado. Ele então tira o lenço e grita para Flampe violentamente nunca mais interferir em nenhuma de suas batalhas. Perturbada Flampe começa então a zombar da boca de Katakuri e diz para seus subordinados fotografá-lo. Mas Katakuri dá pouca atenção parece que ele superou isso e volta para enfrentar Luffy. Os dois desencadentam uma onda imensa de haki do conquistador derrubando até mesmo Flampe e os seus subordinados. Katakuri então se prepara para continuar a luta contra Monk e de Luffy agora pensando nele como um igual. Eles continuaram a trocar diversos golpes um contra o outro. Quando ficam exaustos por conta desta batalha Katakuri vê Luffy ativar uma outra variação da sua quarta marcha chamada o Snake Man. Nesta forma o Luffy ganha um aumento significativo seja na velocidade e também no seu poder. Na velocidade ele consegue utilizar a Piton para mudar a direção de todos os seus ataques. O que permite que esses ataques acelerem continuamente com o tempo que durarem. Permitindo que Luffy não apenas pressione um ataque muito mais feroz contra o seu oponente capaz de tornar quase impossível de se esquivar. Mas também que aumente a velocidade e o poder do seu ataque até que ele finalmente acerte o alvo. Dando oportunidade de atacar qualquer área do adversário com muita facilidade. Desta forma se concentra em lidar principalmente com oponentes que são ágeis e aqueles que se especializaram em esquivar-se fazendo uso de um alto nível do haki de observação. Com seu aumento de velocidade e habilidade para atacar o alvo Luffy por fim consegue acertar mais e mais golpes em Katakuri. No entanto Katakuri também responde com seus ataques de multi espinhosos. Depois de trocarem muitos golpes um contra o outro ambos os lutadores acabam afirmando que eles irão acabar com aquela batalha. E então desferem os seus ataques em um confronto maciço e direto. E após a colisão a quarta marcha de Luffy acaba por fim sim atingindo o seu limite e ele fica desacordado. Quando o chão desaba devido ao impacto do ataque de Katakuri que também acaba desmanhando após receber o ataque de Luffy. Quando Luffy mais tarde sai desse buraco Katakuri por fim aparece levantado na frente dele. E pergunta Luffy se ele algum dia vai voltar para derrotar Big Mom. E Luffy convicto responde que sim porque ele vai se tornar o rei dos piratas. Katakuri comenta sobre isso dizendo que Luffy talvez estivesse vendo muito além do futuro. E mais uma vez ele acaba desmaiando devido a todos os seus ferimentos e acaba por fim caindo inconsciente. Derrotado a boca de Katakuri acabou ficando exposta. Mas Luffy em sinal de respeito cobriu a boca dele com o seu chapéu de mafioso como uma forma de respeito ao seu oponente antes de por fim partir. E esta é a luta que segue alguns caminhos de desenvolvimento tanto de Luffy quanto de Katakuri. O primeiro ponto é que Katakuri nos é apresentado por Brulé por ser perfeito. E isto deixou Katakuri em uma zona de conforto por anos. Mas isto começou a mudar quando Katakuri notou que Luffy foi aquele que mais evitou todos os seus ataques até hoje. Sua concentração começou a se abalar e conforme foi crescendo o seu cansaço daquela batalha ele começou a se atrasar também para o seu lanche da tarde. Outro ponto é que Katakuri não é cruel. Ele se tornou o que ele é hoje por conta do que sofreu na sua infância. E embora Katakuri tenha derrubado Luffy diversas vezes, Luffy continuava se levantando de volta. Quando Luffy tenta se opor ao seu poderoso punho de monte, Katakuri acabou percebendo que Luffy estava começando a fazer algo inédito. Ver o futuro como ele. Isto empolgou Katakuri como nunca em sua vida, mas eis que veio o golpe baixo de Flampe e Katakuri decidiu igualar as coisas se ferindo. Quando ele fez isso realmente equilibrou os poderes. Por fim dessa luta surgiu algo que nenhum outro inimigo despertou em Luffy e talvez no próprio Katakuri o respeita. Em uma entrevista de 98 o criador da série The One Piece, Eiichiro Oda, foi questionado sobre toda a intensidade dos vilões da série. E o quanto eles pareciam dominar Luffy nas lutas. E Oda respondeu que em sua visão, quem grita mais alto vence. Mesmo que sua crença seja distorcida. Aquele que grita com seus sentimentos é o vencedor. Aquele que fica oprimido é aquele que perde. Isto nos dá vibrações de barba branca no fim de Marineford. dizendo que One Piece é real. Ou mesmo Roger contando sobre o seu tesouro na última ilha durante a sua execução. Aqui com Luffy e Katakuri isto entra em jogo especialmente durante os momentos finais do confronto entre os dois. Quando Katakuri por fim pergunta sobre o futuro de Luffy. E se algum dia ele viria para derrotar Big Mom. E Luffy responde gritando, pode apostar, eu vou ser o Rei dos Piratas. A resposta estranha de Katakuri quanto a isso, você realmente pode ver o futuro. Embora os fãs tivessem certeza que Katakuri iria vencer esse duelo. E ele também. Luffy venceu no final por conta de toda a sua energia e perseverança. Que lhe permitiu ir muito além do seu limite. E pode até mesmo um dia levá-lo a se tornar o Rei dos Piratas. E é isso galera, esta foi a luta entre Luffy e Katakuri. Uma das lutas mais incríveis de toda a série. O desenvolvimento é interessante. Foi posto alguns pontos da construção de Katakuri e Luffy. E aí, como você interpreta esta luta? Você gostou? É a sua favorita de toda a série? Ou tem alguma outra que você gosta? Deixa aqui embaixo, talvez eu possa fazer um vídeo de outros confrontos lendários que o Luffy teve. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um like para me saber. E até os próximos vídeos. Valeu e fui!